Fala galera ligada no Toysera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Top da Galera, o que significa que teremos uma lista fresquinha pra vocês se divertirem muito. E espero que vocês estejam bem espertos, porque nosso convidado vem na velocidade da luz pra fazer a lista mais rápida de todo o YouTube. Com vocês, Sonic! E aí pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu vim correndo pra falar sobre os brinquedos mais rápidos que existem. É pura velocidade e vamos a mil por hora. Bora acelerar? E se é de velocidade que vamos falar, é com o clássico que vamos começar. Os carrinhos Hot Wheels são provavelmente os carros mais conhecidos entre os brinquedos de velocidade. E não é pra menos, eles são demais. São muitos, 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 muitos carrinhos diferentes pra você colecionar. Até porque o primeiro carrinho Hot Wheels foi lançado em 1968. Faz muito tempo. E com tanto tempo assim, é claro que teriam muitos modelos diferentes pra você pilotar por aí na mais alta velocidade. Tem carrinhos clássicos como o Mustang e a Lamborghini. Outros veículos como aviões e caminhões. E carrinhos de personagens como o do Stitch. Será que tem o meu? Tem sim. Pejado que eu aposto que eu sou mais rápido correndo do que nessa motinho aí. Nono. Pistas Hot Wheels. Nós já falamos dos carrinhos e não podemos deixar de falar das pistas, onde a velocidade recebe toda a sua glória e a torcida vai à loucura com o barulho do motor. E não é de qualquer pista que eu vou falar, né? Eu vou falar da pista mais rápida de todas. É a Corkscrew Crash. Uma pista com três loopings sem limite de velocidade. Ela vem com um lançador super potente que dá uma enorme velocidade ao seu carrinho pra ele ficar dando várias voltas nos loopings. E como ele faz isso? Cada looping tem seu próprio propulsor. Uma rodinha que o carrinho passa por baixo e ganha mais velocidade ainda pra continuar a sua corrida. Mas tem que tomar muito cuidado porque o perigo da partida tá sempre presente. É demais! Oitavo. Carros. Eu sei, eu sei. A gente já falou de carros. Mas agora eu tô falando especificamente de carros. E não só de carros. Entendeu? Não. Deixa eu explicar melhor. Relâmpago McQueen e seus amigos já são muito conhecidos por sua alta velocidade na busca do título da Copa Pistão. E por isso, muitos brinquedos foram feitos em sua homenagem. Mas além dos carros em si, carros tem muitas pistas temáticas e super legais pra você se divertir acelerando. Olha essa pista giratória que você pode colocar vários carrinhos juntos pra correr. São muitas batidas! E também tem essa pista do Relâmpago McQueen transformado, que te deixa apostar uma corrida entre o McQueen e o Boost com toda a temática do filme. E depois que termina, é só montar novamente pra se transformar num Relâmpago McQueen gigante. Esse deve ser muito rápido. Sétimo. Flash. Muitos super-heróis têm a velocidade como uma habilidade pra ajudar a salvar o mundo. Mas nenhum deles corre tanto como o Flash. Esse cara é rápido. E como todo super-herói, as figuras de ação são super legais. E essa aqui tá especial. Ela é toda baseada na série dele. E além da figura do Flash, ela vem com três variações de mão pra mudar as posições dele. Os pequenos furacões que ele faz com as mãos pra brigar com seus inimigos. E vários raios que formam quando ele usa a super velocidade pra você colocar onde quiser e ver ele correndo como um raio. Além de tudo isso, tem uma base super legal pra você guardar o Flash e deixá-lo numa posição bem bacana como decoração. Mas é bom prender direito, viu? Ou ele vai sair correndo e depois ninguém pega. Sexto. Sonic. E é óbvio que eu não ia deixar de falar do ser mais veloz que existe nesse universo inteiro. Quebrando todos os recordes de velocidade por onde passa, vencendo todas as corridas que pode... Euzinho. Eu e meus amigos temos muitos brinquedos legais. E claro, super-rápidos. Olha essa linha Sonic Boom. São diferentes tipos de brinquedos pra você entrar rapidinho no meu mundo. Tem o Knuckles em seu skate voador, o Tails com seu avião e até o Robotnik com sua nave redonda. Mas você pode destruí-la com o lançador Sonic Boom, que eu pego uma grande velocidade e me lanço direto no Robotnik pra derrotá-lo. É muita velocidade. Vamos lá! Quinto. Jogos de tabuleiro. Não, não. Você não ouviu errado. Existem muitos jogos de tabuleiro que precisam da mais alta velocidade pra que você chegue na vitória. Seja com pensamento rápido ou na agilidade com as mãos. Se você tem uma visão rápida, o seu jogo é o Lince. E não é pra correr da onça não, viu? Pode ficar tranquilo. Lince é um jogo que exige rapidez na procura por imagens. Funciona assim. O tabuleiro fica escondido, enquanto cada participante tira três cartelas de uma sacola. Cada cartela tem uma imagem. Depois, o tabuleiro é aberto e o primeiro participante que achar suas três imagens ganha o jogo. Tem que acelerar nessa procura, hein? E o legal é que o Lince não é só com objetos. Ele tem várias temáticas diferentes, como personagens da Disney e a turma da Mônica. Outro jogo que exige um pensamento muito rápido é o Stop. Esse é um clássico, vai. E a dinâmica é simples. Junto com seus amigos, vocês giram a roleta pra definir quais temas farão parte do jogo, como cidade, nome, personagem, nome de filme. Qualquer coisa vale. Depois, vocês sorteiam uma letra e cada participante precisa escrever uma palavra com a letra sorteada pra cada tema escolhido. O primeiro que terminar grita Stop e ganha mais pontos quem tiver completado tudo. Tem que pensar bem rápido, hein? Quarto, games de corrida. A velocidade vai estar sempre muito presente nos jogos eletrônicos e tem corrida de todo tipo e em todo tipo de console. Você já pensou em fazer uma corrida de jet ski? Agora pode! O jogo Riptide GP Renegade traz mais de 50 pistas aquáticas e 10 jet skis diferentes pra você escolher e deslizar pelas águas a toda velocidade. Riptide tem um modo carreira e modo multiplayer online pra você competir com outras pessoas ao redor do mundo. E eu espero que você saiba nadar pra se arriscar nessa competição, hein? Outro game que exige a maior rapidez do jogador é o Crash Team Racing. Ele foi relançado esse ano pra Playstation 4 com gráficos muito legais e novas pistas de personagens. Nas corridas, você pode usar vários personagens do mundo do Crash e ainda escolher que tipo de carro quer usar. Legal, né? Depois é só acelerar muito e usar bem os itens pra deixar seus adversários mais devagar e você chegar no mais alto lugar do pódio. Tem uns outros jogos aí de um certo ouriço azul que corre muito e é bem rápido que eu posso falar, mas assim... Quem sabe num vídeo específico dele, né? É só você pedir nos comentários. Terceiro, Nerf Nitro. As Nerfs estão no mundo da velocidade, sim. E não é só porque elas lançam dardos com muita velocidade, mas também porque elas lançam carrinhos a todo vapor. E é com a linha Nerf Nitro que elas pegaram o terceiro lugar no pódio do top da galera. São três Nerfs diferentes que lançam carrinhos feitos de espuma pra você fazer várias manobras e entrar em altíssima velocidade. A Long Shot Smash Blaster vem com dois carrinhos de espuma, uma rampa e alguns obstáculos pro carrinho voar. Já a Trotto Shot Blitz tem um sistema simples de lançamento que coloca uma velocidade enorme no carrinho pra ele chegar o mais rápido possível onde quiser. E a Flash Furry Chaos que vem com três carrinhos, uma rampa, muitos obstáculos e a capacidade de fazer seu carrinho ir muito longe. Relação demais! Segundo, carro de controle remoto. E a segunda posição do pódio mais disputado desse mundo fica com um carrinho de controle remoto. Mas não é qualquer carrinho, não. É o JLB Racing Cheetah. Por que o JLB Racing Cheetah? Porque ele chega a 80 km por hora. Você não ouviu errado, e eu não falei errado. 80 km por hora. Pra você ter uma ideia, essa é a mesma velocidade máxima de um leão. É muito rápido. O carrinho não é bem um carrinho, mas sim um carrão. Ele tem 50 cm de comprimento e rodas enormes pra andar em todo tipo de terreno, como asfalto, grama, terra. Além disso tudo, ele tem duas rodinhas na parte de trás, pra que ele não saia voando quando você acelera, porque ele empina por causa da velocidade, né? Ele é muito rápido. Com esse carro, qualquer um ganha uma corrida, né? Primeiro, patins, patinetes e skates. Bom, nós praticamente só falamos de brinquedos que correm muito dentro de casa, mas agora a velocidade vai ficar muito mais interessante e externa. Então é por isso que na nossa primeiríssima posição, conquistando a medalha de ouro, no lugar mais alto do pódio dos brinquedos velozes mais divertidos do mundo, estão os esportes radicais. Quem nunca pensou em colocar rodas embaixo dos pés pra chegar mais rápido em algum lugar? Os patins são exatamente isso. São muitos patins diferentes que existem, mas que se dividem em duas categorias. O clássico, que tem as rodas lado a lado, e os patins in-line, que as rodas formam uma linha, uma atrás da outra. Ambos são muito legais e podem te levar longe. Já os patinetes estão cada vez mais famosos e são ótimos pra andar com os amigos e apostar algumas corridas. Existem os patinetes mais clássicos, com duas rodas, uma em cada extremidade, além de patinetes com três rodas, sendo duas na parte da frente ou na parte de trás, pra ajudar no equilíbrio. Escolha o seu e se divirta. Agora, se é de manobra que você gosta, o skate é a melhor opção. E o que é mais legal é que você pode escolher um desenho bem maneiro embaixo da sua prancha. Assim é só sair empurrando o asfalto e andar por aí com seus amigos. Todos eles são ótimos pra se divertir e pra se locomover também. Mas lembre-se sempre de andar com a supervisão de um adulto e com equipamento de proteção, hein? Hum, isso é muito importante. Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas de brinquedos pra acelerar e pegar enormes velocidades por aí. Agora eu vou correr. Até mais! O top da galera chegou ao fim, então se você gostou do vídeo, deixe o seu like e comente o que mais você quer ver por aqui no Toyzera. E não se esqueça de se inscrever no canal, hein? É isso aí, galera. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho